O que é que eu saio dessas léguas? Quem foi que disse que eu vivia? De Atenha! Pau d'água e a... Por isso é que eu não gosto de dizer Atenha. O que você está me olhando, ô português? Você pensa que Atenha é só de você? Eu estou na minha terra, eu sou brasileiro. Ô Manoel, você tinha me emprestado essa crioula para me ajudar a subir a escada para igreja? Vai, pau d'água, pau d'água, pau d'água, pau d'água! Pau d'água, eu bebo, não nego, mas sou exigente. Não é qualquer bebida que passa nos meus gregomilos. Só duas qualidades, nacional e estrangeira. Isso de lei seca é lá para os trouxas. Eu não bebo de vício, bebo de raiva. Ou a cachaça acaba comigo, ou eu acabo com a cachaça. Beber até se espadar, beber sem nunca parar, beber até se embriagar. Bebo, beber é grande prazer, quem perde sabe desistir, gostar, beber até morrer. Bebo, beber até morrer. Bebo, beber até morrer, beber até morrer. Eu arranjo sempre um roteiro, um roteiro, é a bebida, minha amiga, sempre mamado, é meu estado entornado. É uma delícia, preso na polícia, a gente se dormir sem malícia, se ela tenha.